O que é o que é o lugar? Acabas ao nível do paro, do agregado? Para do campo, sim. Comecei bem. Três birdies abaixo, ao fim de nove buracos. Depois a segunda volta foi muito má. Falhei alguns fairways, e quando se falha fairways, aqui praticamente é o buggy garantido, foi o que aconteceu. 3 bogeys, 4 bogeys nesta volta e um birdie, espero que não esteja triste. Muito bem, e isto em princípio não vai passar para menos 1 já, para o campo? Pois, acho que tanto, tem estado sempre mais abaixo. Você existe alguma pessoa nos novos buracos? Ah sim, como a coisa também estava a correr mal, fiz logo 2 bogeys ali no buraco 2 e 3, e isso nos concentrou um bocado, fiquei um bocado com falta de confiança no drive, que foi aí que falhou, e depois também pensar no resultado, isso não foi muito bom, e está visto o resultado final. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.